Olivia, já tinha mais de 50 anos, mas aparentava ter no máximo 40 anos. Sua elegância, boa forma e estilo, faziam dela uma mulher que se destacava. Com maquiagem impecável, unhas sempre bem feitas e penteados estilosos, Olivia chamava a atenção por onde passava. Essa preocupação com a aparência era fruto de sua profissão, já que era dona de um renomado salão de beleza. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias Empolgantes, se você gosta de se emocionar com histórias surpreendentes, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu gostei. Iniciando sua carreira como cabeleireira, Olivia demonstrou muito esforço e dedicação, e finalmente conseguiu adquirir o salão, e se tornou a proprietária do imóvel. Com o passar dos anos, o salão prosperou graças ao empenho de Olivia em manter-se atualizada com as tendências do mercado. Ela investia constantemente na renovação dos serviços oferecidos, descartando técnicas ultrapassadas e incorporando novidades. A habilidade de Olivia para selecionar criteriosamente sua equipe de profissionais fazia com que o salão fosse muito procurado por mulheres que desejavam realçar sua beleza. Além disso, os preços praticados no estabelecimento eram acessíveis, tornando-o ainda mais popular entre os clientes. Apesar do sucesso profissional, a vida pessoal de Olivia enfrentou momentos turbulentos. Seu casamento com Joseph foi conturbado, apesar deles terem uma linda filha chamada Sofia. Joseph se esforçava para proporcionar o melhor para a família, trabalhando longas horas todos os dias, o que consequentemente tornava raros os momentos com sua filha e esposa. Enquanto isso, Olivia cortava cabelos em casa para complementar a renda. Eles conseguiram comprar um apartamento financiado, e assim que Sofia ficou mais velha, Olivia encontrou trabalho em um salão de beleza. No entanto, inesperadamente, Joseph decidiu que não conseguia mais suportar a pressão de sua vida, e sem aviso prévio, deixou sua família. Mais tarde, soube-se que ele havia se envolvido com outra mulher. Olivia, sem tentar convencê-lo a voltar, enfrentou a situação com determinação, trabalhando ainda mais para sustentar sua família. Aos poucos, conseguiu quitar a hipoteca do apartamento, e Sofia cresceu e ingressou na universidade. Olivia também se tornou proprietária do salão de beleza, mas mesmo com todas as conquistas, ainda havia um vazio em sua vida. Olivia, em meio à agitação de sua vida profissional e pessoal, percebeu que havia dedicado pouco tempo para amar e compartilhar afeto. Os relacionamentos que teve com todos os homens de sua vida foram decepcionantes, e isso a fez refletir sobre a necessidade de se dedicar ainda mais ao seu trabalho, e expandir seus negócios. Nessa busca, ela encontrou um espaço ideal em um antigo prédio que abrigava uma barbearia. Decidiu adquirir o local, conversou com os funcionários e optou por manter alguns deles em sua equipe. Dentre esses funcionários, estava William, um homem alto e magro, com cabelos castanhos e olhos profundos e marcantes, que aparentava ter cerca de 30 anos. Ao vê-lo pela primeira vez, Olivia se sentiu atraída por ele, como se fosse uma jovem apaixonada novamente. Ela buscava constantemente motivos para estar próxima de William, sentir sua presença e inalar seu perfume, mas tentava disfarçar seu interesse para não levantar suspeitas. Para ocultar seu sentimento, Olivia inventava justificativas e desculpas, como a necessidade de discutir questões relacionadas ao trabalho ou conferir o andamento dos novos projetos. No entanto, em seu íntimo, a empresária ansiava por algo mais, algo que preenchesse o vazio em sua vida. De forma inesperada, William passou a notar e demonstrar interesse por sua nova chefe. Ele a elogiava frequentemente, lhe abraçava e acariciava sua mão em momentos oportunos. Com o tempo, os dois acabaram se envolvendo em um relacionamento amoroso, e Olivia se entregou completamente a esse sentimento. Todo o amor e ternura que haviam se acumulado em seu coração ao longo dos anos foram direcionados a William. Após alguns meses de namoro, William se mudou para o apartamento de Olivia. Sofia, filha de Olivia, não ficou muito entusiasmada com a presença do novo companheiro de sua mãe, mas aceitou a situação. Olivia, por sua vez, cercou William de amor e cuidados, providenciando roupas, um carro e um relógio caro para ele. Ela parecia estar vivendo um sonho e se sentia verdadeiramente feliz. Entretanto, após um período de aparente felicidade conjugal, Olivia começou a perceber que algo estava errado. Era como se um gato preto tivesse cruzado seu caminho, trazendo consigo uma onda de infortúnios. Sua filha reclamava constantemente de William, que deixava suas coisas espalhadas pela casa, jogava meias no chão do banheiro, não lavava a louça após as refeições e esquecia de abaixar a tampa do vaso sanitário. Esses pequenos desentendimentos e desleixos começaram a gerar atritos no relacionamento de Olivia e William, causando preocupação e insatisfação. A empresária se questionava se aquele era realmente o caminho que desejava seguir, e se as escolhas feitas haviam sido as mais acertadas para seu futuro e o de sua filha. Olivia decidiu ter uma conversa franca com William sobre as reclamações de sua filha. Entretanto, ele reagiu de forma defensiva, alegando que Sofia agia de propósito para afastá-lo e garantir que seria a única herdeira da fortuna de sua mãe. As discussões entre o casal tornaram-se frequentes, e Olivia se sentia dividida entre as duas pessoas que mais amava. A situação estava tão complicada que Olivia cogitou alugar um apartamento separado para Sofia. Em meio a esse turbilhão de emoções, Olivia teve de lidar com uma auditoria e uma inspeção do escritório de impostos em seu salão de beleza. Isso a obrigou a trabalhar até tarde, deixando-a exausta e preocupada. Certa noite, ao retornar para casa, Olivia ouviu gritos vindos do interior do apartamento. Ao entrar, deparou-se com uma cena perturbadora. Seu companheiro William estava ao lado de Sofia, que trajava um pijama curto e parecia tentar se defender dele. Sem pensar duas vezes, Olivia pegou o primeiro objeto que encontrou e atingiu William, fazendo-se afastar de sua filha. Enquanto se recompunha, William tentou justificar a situação dizendo que Sofia vinha dando indiretas há algum tempo e que, ao ouvir Olivia chegar, a garota o atacou, como se ele estivesse tentando algo impróprio. Olivia, confusa e furiosa, se voltou para a filha, que a encarava e perguntava, Mãe, o que você está fazendo? Incrédula, Olivia repreendeu sua filha. Você acha mesmo que eu acreditaria em você, vestida dessa maneira? Entrei para tomar banho e encontrei meias no chão novamente, e você resolveu armar esse cenário. Vista-se e saia daqui. O rosto de Olivia avermelhou-se de raiva, e ela podia sentir o coração acelerado. Olivia, com lágrimas nos olhos, afirmou, saiba que você nunca terá minha herança. Vou deixar tudo para William, você deveria saber disso. Sofia correu para o quarto, vestiu-se, colocou suas coisas em uma bolsa e saiu de casa. Sem ter para onde ir, decidiu procurar abrigo na casa de uma amiga. Enquanto isso, Olivia continuou a viver com William, atendendo a todos os seus desejos e caprichos, mas sem nunca esquecer o desentendimento com a filha. O tempo passou, e Olivia percebeu que seu ciclo menstrual estava atrasado, apesar de sua idade. Ela não menstruava há mais de uma semana, e isso a preocupava. No entanto, optou por não compartilhar a situação com William, para não dar falsas esperanças. Assim, marcou uma consulta médica para esclarecer suas dúvidas. A médica que a atendeu era uma mulher experiente e rigorosa. Após examinar Olivia, ela informou, não querida, você não está grávida. O alívio e a decepção se misturavam nos sentimentos de Olivia, que tentava entender o que aquilo significava para sua vida e seu relacionamento com William, além de continuar a lidar com a ausência de sua filha. A médica confirmou que Olivia estava entrando no período da menopausa, estágio natural na vida de todas as mulheres. Desapontada com a notícia, Olivia não sabia como lidar com essa nova realidade. Ela havia alimentado a esperança de dar um filho a William e agora se sentia frustrada e com medo de contar-lhe sobre seu diagnóstico. Buscando compensar a tristeza que sentia e reavivar a chama do relacionamento, Olivia decidiu preparar um jantar romântico para William. Ela não queria que ele soubesse da menopausa, temendo que a visse como uma mulher envelhecida e menos atraente. Ao chegar em casa mais cedo, Olivia ouviu risadas e música vindo do apartamento. Intrigada, pensou que talvez Sofia tivesse retornado. Silenciosamente, ela entrou na sala e se deparou com uma cena chocante, William estava com a nova administradora do segundo salão, em meio a frutas, vinho, música e roupas espalhadas pelo ambiente. Tomada pela surpresa, Olivia não sabia como reagir. William, por sua vez, tentou se justificar enquanto se vestia apressadamente, você entendeu tudo errado. Olivia, no entanto, não disse nada, apenas encarava a jovem mulher, tentando compreender a situação e o que fazer diante daquela cena inesperada. A jovem mulher aparentava ter entre 20 e 25 anos, esbelta e atraente, capaz de dar a William vários filhos. Ela se sentou na cama, cobrindo-se com um lençol e olhando para Olivia com medo nos olhos. Enquanto isso, William se apressava para se vestir e encontrar uma desculpa. Depois de um momento, Olivia recuperou a calma e disse a William com voz firme, vistam-se e vão embora. William começou a juntar suas coisas, mas Olivia o interrompeu. Eu disse para vocês irem embora, apontando para a porta. A garota rapidamente se levantou e começou a se vestir. Eu não sabia, ele me disse que você era a tia dele, murmurou ela em sua defesa. Olivia perguntou à garota há quanto tempo William a estava enganando. A jovem, sem conter as lágrimas, respondeu que fazia quase um mês. Após fechar a porta atrás dos dois, Olivia liberou toda a sua raiva e frustração. Ela arrancou os lençóis da cama e os jogou em um saco de lixo, junto com pratos, vinho e frutas. Levou tudo para as lixeiras, e ao voltar reuniu as coisas de William no centro da sala. Em um ato de desabafo, Olivia pegou uma tesoura, sentou-se no chão e, bebendo vinho, começou a cortar meticulosamente todas as roupas de William em pequenos pedaços, enquanto refletia sobre os acontecimentos e como sua vida havia tomado um rumo tão inesperado. A cada peça que ela cortava, Olivia se sentia mais leve e aliviada. Quando a pilha de roupas cortadas superou o tamanho das peças intactas, seu humor melhorou significativamente. Era como se ela estivesse se libertando de um peso que a arrastava para baixo. Olivia juntou tudo, pegou os fósforos e saiu de casa. Não muito longe dali, havia garagens e, atrás delas, um terreno baldio onde as pessoas levavam seus cães para passear. Foi lá que ela jogou a sacola e a queimou, e de maneira simbólica, aquela cena na escuridão lhe trouxe uma nova energia, queimando todos os seus problemas. Depois que a pilha de trapos queimou, ela retornou para casa. Foi muito difícil para ela pedir perdão à filha, mas Sofia a perdoou e elas passaram a viver juntas novamente. Com o tempo, Olivia retomou o foco em seus negócios, e junto com sua filha, construiu uma vida mais feliz e plena. Embora Olivia ainda tivesse esperança de encontrar um homem que amasse pelo que ela era, e não pelo seu dinheiro, sua prioridade passou a ser sua própria felicidade e a de sua filha. A cada dia, elas se aproximavam mais e aprendiam a valorizar o amor incondicional e o apoio mútuo que tinham uma pela outra. Aquela experiência de vida tornou-se uma história de esperança e renovação, um lembrete de que nunca é tarde para recomeçar e buscar a verdadeira felicidade. E assim, mãe e filha seguiram em frente, unidas e cheias de esperança, enfrentando juntas os desafios que a vida lhes reservava. Afinal, a vida é uma jornada repleta de altos e baixos, e o amor verdadeiro e o apoio incondicional são a base para enfrentar qualquer obstáculo. Agradeço por assistir ao vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Adoraria saber sua opinião sobre essa história nos comentários abaixo. Nos vemos no próximo vídeo.